Salvações NetJabáticas e então bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube e é verdade que temos aí um novo passatempo, desta vez para o Instagram e para outras plataformas, acho que vou fazer isto de uma maneira geral, portanto, em que o NetWeb, neste caso, irá oferecer então a skin Jaqueta Amarela ou Yellow Jacket e a picareta Lâmina de Vibora, portanto, isto é o novo Starter Pack, pacote inocente que vai chegar então às lojas, substituindo o pacote da Iris, portanto, é uma skin, é uma picareta, são alguns V-Bugs e para isso terás que identificar 3 pessoas num comentário e, basicamente, estas pessoas depois também têm que seguir então, a página, neste caso, o perfil e, basicamente, é isso, pois serão escolhidas aleatoriamente, concessante o número de comentários, portanto, espero bem que muita gente participe, só sejam que têm piada, basicamente, é isso, NetWeb is off, arrasai! Tchau, tchau!